Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Nesse vídeo eu venho dar mais uma dica pra vocês, facilitando o nosso dia. Se você é uma daquelas pessoas que tem remédia alérgica e não pode varrer a sua casa, mas também não pode estar lavando porque nem tem saído de água e na sua cidade tem muita umidade e tem fritação na sua casa, eu vou mostrar pra vocês passo a passo como eu faço pra lavar a casa com pouca água e bem rápido. Olha, eu tenho essa garrafa, aí eu coloquei água dentro, vocês botam o produto da sua preferência aqui dentro, eu botei detergente na mão, que eu gosto de detergente. Aí eu vou mostrar pra vocês agora como é que eu faço. Vocês vão botando aqui no campo das paredes assim. Um pouquinho de baixo da sua cama. Um pouquinho de baixo da sua cama. Um pouquinho de baixo da sua cama. Agora vai puxar com o ovo. Agora vai puxar com 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 ovo. Aqui é pouquinho. Vocês podem ver que tinha sujeira no quarto. Não dava pra ver antes, mas tinha. Aqui, gente, olha, se sua casa tiver infrutação, não dá tempo da água. É porque é pouca água, aí não dá tempo. Olha aí, gente, aí vocês fazem isso com a estopa, se não tiver saído de água, né? Vocês vão fazendo esse processo. Pega tudo isso aqui com a estopa. Aí é só soltar aqui dentro desse balde. Tem um balde. E depois vocês lavam essa estopa e vai secar o incômodo da casa que foi lavada. Aqui no meu caso eu não vou secar porque aqui tem muita ventilação e não precisa. Vou mostrar pra vocês o resultado final, como ficou. O quarto. Olha, vocês podem ver que já tá quase seco. Não vou mais passar a estopa pra secar porque tá já secando. Mas se na sua cidade não tiver ventilação, na sua casa não tiver, o lugar ômido, aí você segue com a estopa e fica bem limpinho. Não fica... Você não vai espirrar se você tiver remite alérgico porque tá tirando com água, né? O ácido de dentro da casa. Nem vai dar espirização. E se não tiver saído de água também... Dá tudo certo porque você vai tirar com o excesso de água que sobrou. E depois você vai tirar com a estopa. E é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Se vocês tiverem gostado, dê um like. Se inscrevam no canal que é muito importante pra gente. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!